Outros e a hora de esquentar a bateria aqui no Morning Show, ou desfriar minha gente, como é que vai ficar o Carnaval do ano que vem, você tá curioso né? Mas antes da gente responder essa sua pergunta, vamos dar uma geral na situação lá em Salvador, vai lá Arani Cox. O prefeito de Salvador, ACM Neto, disse nesta segunda-feira que ainda não é hora de falar sobre o Carnaval do ano que vem. A ACM havia dito no domingo que estuda a propor o adiamento da festa aos governos do Rio de Janeiro, São Paulo e de mais grandes cidades. Em uma coletiva de imprensa ontem, o prefeito da capital baiana disse que sem um plano de vacinação até novembro, pode não haver segurança para manter a folia em fevereiro. No caso da suspensão, o evento passaria para o final de maio ou começo de junho, sem alterar as festividades juninas. O prefeito ACM Neto, no entanto, só deve bater o martelo em novembro. A gente nem tem cabeça nesse momento para estar analisando se vai fazer ou não evento, e não há nenhuma perspectiva de autorizarmos a realização de eventos em Salvador. Caso isso aconteça, eu vou defender que os prefeitos das principais cidades que cediam o Carnaval no Brasil tentem organizar um calendário comum. Por enquanto, aqui em São Paulo, não há previsão de alteração nos calendários de eventos da cidade. A Secretaria Municipal de Transportes e a Liga das Escolas de Samba estão em permanente contato para definir os parâmetros do Carnaval 2021 e podem fazer alterações conforme as recomendações sanitárias. Muito bem, saindo de São Paulo e Salvador, vamos agora lá para o Rio de Janeiro, onde está o nosso repórter Rodrigo Viga. O clima não está muito bom ali no Rio, não está aquele sol maravilhoso. Um pouco de chuva aqui em São Paulo também, acho que está mais ou menos a mesma coisa que o Rio. O Viga pode contar um pouco melhor para a gente. Mas o Viga, eu estava pensando aqui, Rio de Janeiro, Crivella tem eleição esse ano, o Witzel está para ser empichado. A menor das preocupações desses caras é o Carnaval de 2021. Fala aí o Paulinho Fulhão, Paulinho Mestre Sala, fico imaginando você, rapaz, rodando, bailando, em torno de uma porta-bandeira. Não, não, peraí, Viga, quem roda e baila aqui é o Adriles, não me confunda não. Eu sou porta-bandeira e você é o Mestre Sala. É, né? Entendi, eu não vou ficar batendo o bumbo para vocês não, vocês decidam quem é o Mestre Sala, quem é o porta-bandeira, enfim. Eu sei que os instrumentos estão sendo tocados, né? Um instrumento, talvez seja a harpa, né, ou uma lira, alguma coisa, e o outro seja um instrumento mais pesado. Um bumbo ou um tamborim com um couro bem cascudo, porque eu estou falando da Prefeitura e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, não pensando na lira, né, no som da reeleição. E o outro pensando no barulho que a oposição está fazendo para tentar derrubá-lo do cargo de Governador do Estado do Rio de Janeiro. Dito isso, meu caro Paulinho Mestre Sala, hoje à noite tem uma reunião na Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro para tratar do Carnaval de 2021. E aí já há um movimento liderado por grandes escolas, como Estação Primeira de Mangueira, mais popular do Rio de Janeiro, Beija-Flu, a grande campeã dos últimos anos, Imperatriz Leopoldinense, São Clemente e mais uma quinta agremiação para solicitar, demandar, pedir o adiamento do Carnaval de 2021, por conta, é claro, da pandemia de Covid-19. E aí já começaram, inclusive, a especular datas alternativas. Por exemplo, Semana Santa, feriado de Corpus Christi, ou seja, ou abril ou junho, a depender do que a medicina vai trazer de solução aí, de paliativo, talvez, para a pandemia de Covid-19. O Carnaval, para o ano que vem, está programado para o mês de fevereiro. Mas acabei de conversar com algumas fontes aqui, ligadas à festa, à folia. Isso depende, é claro, de muita gente, de prefeitura, de governo do estado, de um termo de ajustamento de conduta também com o Ministério Público. Mas as fontes estão dizendo, abre aspas, certamente vai ser adiado. Porque não se imagina que essa preparação da medicina seja feita a tempo suficiente para que se coloque o bloco na rua em fevereiro do ano que vem. Paulinho Mestre Sala. Muito bem, Viga. Vamos bater um papo agora, gente, aqui na nossa bancada, sobre essa questão do Carnaval. Eu já queria começar com ele, Adrila e Jorge, perguntando o seguinte. De quem é a culpa por essas incertezas em relação ao Carnaval? Não vai me dizer que é a OMS, né, Adrila? É, lógico que é a OMS, eu dou a culpa e faço uma previsão, uma projeção e uma expectativa otimista, baseada no jornal Sacro Santo, em que o Joel Pinheiro trabalha. Uma matéria da Folha de São Paulo, do jornalista Fernando Cazaim, me ajuda aí, Joel, como é que ele chama? Fala o seguinte, que a gente pode, eventualmente... Cancian. Pode, eventualmente, é uma possibilidade, está chegando a imunidade de rebanho em várias regiões do Brasil e do mundo. Por uma razão muito simples, houve repiques, não houve repiques nessas aglomerações, nesses manifestos antifascistas, antirracistas, pelo mundo, em quase lugar algum. As regiões que reabriram e que reabriram assodadamente algumas regiões, não houve também repiques. Isso corrobora, meu caro Joel Pinheiro, uma das teses do nosso caro Osmar Terra, de que toda epidemia ou toda pandemia tem um tempo, uma cronologia própria, começo, meio e fim. E que, eventualmente, a despeito de isolamentos ou não, a pandemia pode estar chegando ao fim em várias das regiões do país e do mundo. Isso é uma prova, por exemplo, de, se a Argentina ficou quatro meses fechada e o vírus está chegando lá. A gente tem provas aqui, em Minas Gerais, no Sul, o vírus está chegando. Ou seja, a gente talvez tenha se isolado assodadamente e, talvez, no futuro, a gente veja o vírus acabar ou terminar em várias regiões do país antes mesmo de chegar a vacina do Bolsonaro. Então, eu acho que a gente vai ter carnaval, sim. É uma projeção minha, uma projeção otimista. Grave, ouvinte. Osmar Terra tem razão, Adriles também. Olha só, está gravado, hein? Está gravado, você fica esperto. Ô, Joel, vai ter carnaval ou não vai ter em 2020? E um, né? Primeiro, vamos voltar ao saudoso Osmar Terra. Ele previu o fim do pico da epidemia em junho, hein, pessoal? Em junho, ele estava prevendo que naquele mês seria o fim. Então, acho que errou um pouquinho ali no timing dele. Ele falou que a gente está no platô. É mentira, vamos lá, vamos lá. Mas, enfim, eu sou otimista também com carnaval. Eu não vejo esses cuidados todos se estendendo a tela na frente. Vamos ver, né? O tempo vai dizer aí, existem algumas evidências que nos permitem ter um otimismo, sim, com a possibilidade de realmente reabrir e voltar à vida normal. Eu também acho absurdo. Tem gente que pensa, não, a gente nunca mais vai viver da mesma maneira, tudo vai mudar. Não, não, em breve tudo vai estar exatamente da mesma maneira que a gente sempre viveu, exceto um ou outro ajuste ali, talvez, mas a gente vai querer se aglomerar de novo. Eu estou torcendo aqui, eu não sei se a minha previsão otimista é um pouco movida também por uma torcida, mas eu espero que em fevereiro do ano que vem a gente já esteja com a vida bem normalizada aí, né? Mas, Joel, falando sério, a matéria do Fernando, ele diz que parece que os cientistas estão chegando à conclusão de que em algumas partes do mundo, 20%, 30% de contágio já dá uma imunidade de rebanho, seria inclusive o caso de São Paulo. É uma boa projeção, né? Muito bem. Pois é, são evidências positivas. Muito bem, deixa eu ouvir a nossa Paulinha em seguida o Vini. Eu quero saber, Paulinha, você vai pular carnaval ano que vem ou não? Eu não sou muito carnavalesca, mas eu não sei não, eu não estou pensando tão positiva assim, não, gente. A gente percebe. Eu acho que ainda vai estar estranho. Eu, a hipocondríaca aqui nesse programa, acho que talvez ainda esteja numa situação um pouco estranha se a gente não tiver essa vacina. Essa matéria é muito interessante, essa matéria que o Adriles trouxe, porque mostra exatamente essa questão desse cálculo do que seria a imunidade de rebanho. Então, talvez era calculada para 40% ou mais e talvez não fosse isso, talvez só com 20% você já visse ali o número diminuindo. É uma coisa interessante. Agora também tem uma outra matéria bem recente, não deu nem tempo de eu ler, dizendo que talvez quando você pega o vírus, você só teria a imunidade a ele durante três meses e depois você talvez poderia pegar de novo. Então, como tem muita incerteza e eu sou essa pessoa hipocondríaca, eu ainda estou assim apenas observando. Gostaria de pensar no Réveillon primeiro, como é que vai ser, fogos virtuais, não sei, e depois ver como é que isso vai desenrolar. A vacina do Bolsonaro vai chegar, vai estar todo mundo imunizado. Olha, deixa eu falar uma coisa. Peraí, Joel, peraí, deixa eu ouvir um pouco o Vini. Ô, Vini, você tem mais dois meses e meio de imunidade, olha só que coisa boa. Pode agarrar o tempo inteiro. Pois é, depois eu volto para casa, porque só de vir hoje já estou arrependido aqui. Eu enchi o Vini de danjos e abraço, está imunizado, está podendo aglomerar. Não aguento mais, mas eu acho, eu acho, Paulo, o seguinte, eu concordo com a Semi Neto, né? Acho que a hora agora não é de pensar tanto nisso, tem bastante tempo ainda pela frente. Eu acho que talvez um carnaval, que é um evento que você aglomera muitas pessoas, realmente talvez esteja condicionado aí a vinda de uma vacina. Eu ainda não acredito que só por causa dessa imunidade de rebanho atingida, a gente teria a possibilidade de fazer um carnaval como a gente está acostumado a fazer e que o Viga sabe muito bem também, é muito importante para o lucro dessas regiões. Então, eu acho que está todo mundo preocupado um pouco com isso também, não só com a festa, mas com o dinheiro também que é proporcionado. Gente, mas é só fazer uma projeção de cálculo. Tem um outro fator também, né, gente? O carnaval, ele depende dos turistas, também tem um fluxo muito grande de pessoas de outros países. Sem dúvida. Isso daí eu acho que é um fato complicado. É o que o Vini falou, é grana, né? Ah, mas é um papelagem, né? Gente, é só fazer uma projeção. Dezembro chega a vacina de Oxford. Até fevereiro ou março, pelo menos os grupos de risco estarão vacinando. Deixa eu ouvir o Joel bem curto, por favor, que eu quero ouvir o Viga também. Vai lá, Joel. Não, realmente, turismo internacional, acho difícil a gente estar vendo em larga escala. Mas o carnaval no Brasil aqui, acho que a gente pode, talvez, espero que veja assim, Agora, eu vou dizer uma coisa. Antes eu estava totalmente neutro sobre as vacinas que eu estou torcendo aqui. Para mim, qualquer vacina que venha, eu estou feliz. Mas o Adriles está enchendo tanto com essa tal vacina do Bolsonaro que eu estou torcendo pela vacina do Trump já agora, a vacina dos americanos ali. Não dá essa alegria para mim. Nacionalista! Eu quero ver Joel Pinheiro arreando as calças e tomando a vacina do Bolsonaro. Em dezembro eu vou ver, no Natal, na casa dele. Nós vamos fazer um vídeo disso, Adriles. Ô, Viga, essa questão que o Vini levantou econômica é fundamental nesse debate, né? É, a gente está falando em adiar, não é acabar com o carnaval, pelo amor de Deus. Mas tem implicações econômicas diretas, né? Em abril ou no mês de junho. Nossa, amor. Peça junina? Sim, mas se você está pensando na questão econômica, você está apenas adiando essa futura receita. E se você está adiando essa futura receita, se for num ambiente um pouco mais controlado, de menor risco, maior tende ela a ser. Tem um detalhe importante, depois eu até vou pedir para o Adriles aí, ele usar a bolinha de cristal dele e perguntar se o Jorge Jesus vai ficar ou vai sair do Flamengo. Mas isso é para um momento depois. Ele nem sabe quem é o Jorge Jesus. Eu só estou aticando. Ele só sabe quem é o tédrio do Zandarul. Em português ele, tá? Não é nacionalista. É lá da terrinha. Mas é importante dizer o seguinte, gente. O carnaval, a gente costuma ver, admirar, curtir, cobrir, no mês de fevereiro, eventualmente no mês de março. Mas ele começa a ser trabalhado meses e meses antes. O que está acontecendo agora? Está tudo parado. As escolas de samba não estão conseguindo fazer ações. Estou falando do Rio de Janeiro, as suas feijoadas, os seus encontros, as suas reuniões, as suas rodas de samba para faturar. As costureiras estão paradas. Os arquitetos, os carnavaleiros também não estão conseguindo produzir, não estão conseguindo colocar, literalmente, o carnaval para andar, para rodar, por conta da pandemia de Covid-19. Então, tem que ver como é que vai ser todo esse backstage aí, toda essa galera da retaguarda, como é que eles vão voltar a trabalhar, quando vão trabalhar e de que forma, para ver se é tempo hábil para fevereiro. Se não for em fevereiro, pode ser em abril, pode ser no mês de junho. Tem que ver o pré-carnaval. A gente vê a festa pronta, mas o pré-carnaval dura um ano inteiro. Muito bem, Rodrigo Viga, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Morning Viga. Aquele abraço, hein? Valeu, Paulinho. Eu dando nota para você ali da cabine de jurada como mestre sala, com certeza, nota 10. Naquele giro que você dá quando joga o lenço para alta, enfim, é um grande show, viu? Esse é o nosso Rodrigo Viga.